Nós estamos aqui, nessa série de educação financeira, conversando basicamente sobre o uso do dinheiro. E é claro, a variável mais importante é o comportamento da taxa de juros. Então, a gente tem que entender e saber como avaliar essa performance, de acordo com as nossas necessidades e com os nossos planos. Está aí a palavra-chave, planos, planejamento financeiro, coisa que pouco brasileiro faz. É como se não fosse mudar a nossa vida. E eu estou aqui para te dizer que pode fazer toda a diferença. Uma planilha financeira com receitas e despesas é o primeiro passo. Mas tenho certeza que no campo das despesas, você pode conseguir identificar praticamente todos os seus custos fixos, que são mais fáceis e os variáveis, que podem te mostrar o ralo ou os ralos por onde escorre seu dinheiro todo mês. Aquele que você não sabe aonde foi que você gastou. Na última linha da planilha, veio o salto. Se ele for negativo, é hora de identificar o problema e apertar o cinto. E planejar como sair dessa situação. Se ele for positivo, é hora de planejar metas e alcançar sonhos. Na calculadora do cidadão do Banco Central, você pode entrar em Aplicação com Depósitos Regulares e planejar o tempo necessário para, por exemplo, adquirir um sonho. A Copa vem aí e suponhamos que seu sonho seja uma TV LED de 60 polegadas que custa R$ 3.500. E você está aplicando seu dinheiro a 1% ao mês. Sua capacidade de poupança é de R$ 600 por mês. A calculadora vai te informar quantos meses seriam necessários de aplicação para você chegar no valor à vista dessa TV. Nesse caso, seriam necessários 5,6 meses, ou seja, 5 meses e 20 dias. Compare essas condições com as oferecidas pelas lojas em caso de financiamento, pagamento à vista e parcelamento. E tome a sua decisão entre poupar ou aceitar as condições de mercado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL